Cabocla Você está me querendo Que você gosta de mim Cabocla, não lhe dou o meu coração Hoje você me quer muito Amanhã não quer mais não Não creio mais em amor Nem amizade Vivo só para a saudade Que o passado me deixou A vida para mim não vale nada Desde o dia em que a malvada O coração me estraçalhou Às vezes pela estrada enluarada Lembro-me de uma toada Que ela para mim cantava Quando eu era feliz E não pensava Que a desgraça em minha porta Passo a passo me rondava Depois que ela partiu Eu fiquei triste Nada mais Pra ninguém insistir Fiquei no mundo a penar E quando eu penso nela Ó grande Deus Eu sinto dos olhos meus Triste lágrima rolar Eu sinto dos olhos Eu sinto dos olhos Eu sinto dos olhos